Por volta de 5 horas e 30 minutos de ontem, encontramos o corpo da referida pessoa na estrada geral da Praia do Gia. O corpo foi localizado por uma pessoa que estava catando sucata, a qual encontrou um telefone celular, na sequência encontrou um pé de tênis e, entrando num caminho pelo meio das dunas, descobriu o corpo da feminina. No primeiro momento, o IML esteve no local e, através do perito, nos informou que haviam cerca de 5 perfurações, sendo uma na cabeça e as demais na parte do tronco da feminina. Não sabemos ainda a motivação deste crime. No entanto, acreditamos que ele tenha ocorrido na madrugada de ontem, entre 3 horas e 6 horas da manhã, uma vez que, no seu perfil do Facebook, ela ainda postou algumas fotografias de cunho pessoal. Até o presente momento, as informações estão escassas e estamos aguardando a passagem do velório dela para que tomamos algumas informações dos familiares. Obrigado. 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 Obrigado.